Oi menina, diga seu pai que não coma bico ié Que ele tá pra ser meu sonho, que tu passei minha mulher Eu vi o sol e a lua de lariá Eu vi o sol e a lua de lariá Eu vi meu bem, tentou ficar na riá Eu tô na roda do engano, enganado eu tô Ô menina, tu não me engana, enganado eu tô Tô nessa roda de leveira, enganado eu tô Mas eu vejo celebridade, enganado eu tô